Música Bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com o musical A Cor Púrpura. A produção aborda temas como opressão, empoderamento feminino, racismo e a importância da resiliência e da solidariedade na superação de traumas. Além disso, celebra a luta por liberdade e igualdade. Baseada no romance homônimo de Alice Walker, o espetáculo reúne vozes e talentos que prometem tocar antigos e novos corações. Música A produção se destaca ao narrar a história como o vente de Cilly, uma mulher negra que enfrenta diversidades e desafios no sul dos Estados Unidos durante a primeira metade do século XX. E também pela crilha sonora que mistura gospel, jazz e blues. Música A peça fica em cartaz até o dia 22 de setembro no Teatro Carlos Gomes, no centro do Rio. As sessões acontecem às quartas, quintas e sextas-feiras, às sete horas da noite e aos sábados e domingos, às cinco da tarde. E no Sesc Copacabana tem o espetáculo de dança Tudo é Natureza. O projeto tem o objetivo de imaginar um mundo mais sustentável e fornecer espaço para diferentes perspectivas dentro da discussão sobre o meio ambiente. Tudo é Natureza começa com os artistas usando sacos plásticos no rosto, como se fossem véus que provocam o sopro, a respiração, ato tão vital à vida. A partir daí, começam a montar em seus corpos imagens que remetem às colunas vertebrais humanas e escruturas de animais. Música A produção fica em cartaz até o dia 22 de setembro, de quinta a domingo, sempre às oito e meia da noite. Música A comédia é romântica, detalhes de nós dois, com os atores Helga e Metique e Pedro Henrique Lopes, se apresenta no teatro Clara Nunes, no Shopping da Gávea. Em cena, os atores dão vida aos personagens Laura e Beto, que depois de anos separados, decidem se reencontrar para dividir as últimas memórias deixadas num antigo apartamento. Beto Não é isso não, Laura, é porque o cemitério está mais perto. Na comédia musical romântica, o público vai se identificar com cada etapa do relacionamento dos dois, embalados pelas músicas gravadas numa fita cassete antiga que encontraram. Mira, mira, chorizo, chorizo! Muitas lembranças de todas as etapas do relacionamento vêm à tona para despertar as melhores emoções e gargalhadas. A peça é uma verdadeira celebração ao amor, com canções que marcaram gerações e continuam a tocar os corações, como detalhes, como é grande o meu amor por você, amor perfeito, emoções, como vai você e muitas outras. Eu tenho amor maior Detalhes de nós dois fica em cartaz até o dia 22 de setembro, Sextas e sábados, às 8 da noite e aos domingos, às 7 horas. O espetáculo Procurando Araribóia está em cartaz do Tiago Glaucio Roche, no centro do Rio. Com direção de Matias Palmo, o espetáculo narra a jornada de vida do mítico indígena Araribóia, figura essencial para a fundação das cidades do Rio de Janeiro e Niterói, desde sua condição como indivíduo comum até se tornar líder de seu povo, enfrentando decisões difíceis em prol de sua sobrevivência e também de suas próprias ambições. Com uma linguagem sarcástica e utilizando-se de recursos do teatro de animação, a trama se passa no Brasil do século XVI. Você pode conferir as apresentações até o dia 22 de setembro, Sextas e sábados, às 7 horas da noite e aos domingos, às 6 da tarde. A peça Relatos de Professores se apresenta neste domingo no município de Campos dos Goitacazes. Quatro professores recolhidos em um manicômio vão à sala de psiquiatria, onde passam por uma sessão de análise investigativa. Provocando uma tensão entre a comédia e o grama, o espetáculo mostra, por meio da craze de comédia, as duras consequências do cotidiano no ensino escolar, chegando até mesmo a loucura. A proposta do espetáculo, mesmo levando a plateia ao riso, é provocar uma forte reflexão sobre as dificuldades do exercício da profissão no país. O espetáculo faz apresentação no dia 15 de setembro, domingo, às 8 horas da noite, no Teatro Firjan Cési Campos. A Agenda Cultural fica por aqui. Até semana que vem. TV LERJ, o canal do povo. 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 TV LERJ, o canal do povo.